Olá, eu sou a Paneira Denise, do blog Sapor Divino, e mais um vídeo da nossa série Inside Wine. E hoje eu vou explicar pra você o que são vinhos passiti. Passiti é uma palavra italiana, é um plural, né? Na verdade é passito. Essa palavra deriva de uma outra palavra italiana que é a passiri, que significa murchar. E no caso das uvas seria desidratar. São vinhos doces, né? Que a gente coloca essas uvas pra desidratar, pra perder a água e ter uma maior quantidade de açúcar. E a coisa interessante é que se estendem essas uvas, né? Em esteiras, em prateleiras. Elas podem secar tanto ao sol, mas isso diz mais respeito ao sul da Itália, que é mais quente. Ou então você pode deixar em galpões fechados com ventilação, que é mais pro norte da Itália. E elas secam ali durante mais ou menos dois meses. São vinhos muito saborosos, que a gente consegue harmonizar com sobremesas, é claro, com queijos azuis. E também pra gente tomar um pouquinho depois do final da nossa refeição. São considerados também vinhos de meditação. Mas eu vou deixar pra falar sobre vinhos de meditação num próximo vídeo. Um vinho passito muito famoso é o de Panteleria, na Sicília. Então agora você já sabe o que é um vinho passito. Que é um vinho doce, tradicionalmente aqui da Itália. Que são muito aromáticos, eles são muito saborosos. Se você tiver a oportunidade de provar um vinho passito, eu te aconselho. E como eu sempre digo, o vinho é a bebida mais democrática que eu conheço. Tem gosto pra tudo e pra todos. Então, se você gostou aqui do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a nossa tag Inside Wine Sapore Divino. E a gente tá fazendo agora a divulgação do primeiro workshop online Sapore Divino Inside Wine. Pra você aprender ainda mais sobre vinho. Então se inscreve que eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!